Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, último bloco de 2020 Aê, que maravilha Aê, ninguém é ver que trabalha nessa merda, oi 2020, tá um saco pra todo mundo Pessoal da Super Live, um grande abraço pra todos vocês Meninas do Girls Like Racing Excepcional, excelente, incrível todo o trabalho de vocês É isso aí mesmo, tem que Tem que tacar o terror nesse povo preconceituoso E cada vez mais conquistando espaço Não só como piloto, nem só como torcedora, nem como jornalistas Mas como engenheiras, como donas de equipe Enfim, espaço tem que ser conseguido pela competência E tem que sim abrir espaço pra elas E o Bandeirada dá os parabéns pra todas vocês Todas que abraçaram o Girls Like Racing Brasil Que fazem parte, que comentam, que produzem e que se divertem Porque eu me divirto com os comentários de todas vocês Agora é hora dos momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis No Esporte a motor Queridos ouvintes, vocês sabem Quando tem convidado, é o convidado Quem manda no quadro E ele vai contar A sua história De... Eu sei que... Ele já adiantou, óbvio, que é em Bristol E ele vai adiantar pra gente O circuito E vai contar pra gente Uma de suas histórias Envolvendo o Esporte a Motor Gustavo Tomazelli Faça as honras Que o espaço é seu Fica à vontade Na minha história Na minha história de 2020 Com certeza vai ser Cobrer a corrida em setembro Da Nascar em Bristol Foi algo sensacional pra mim Algo que eu nunca achei na minha vida Que eu ia ter essa chance E no ano com a pandemia, né Quando eu pedi o credenciamento Eu... Arrisquei Eu falei, ah, vou arriscar, né Mas quando eu fui credenciado Foi uma emoção muito grande, né Porque não foi só a corrida de sábado, né Foi pra Xfinity Race Também foi pra Nascar Cup Series Pra Xfinity Race E pra principal corrida Então eu acompanhei três corridas De Nascar em um fim de semana só Foi uma emoção única, né E ainda por minha namorada Fazer faculdade Há 20 minutos de carro De Bristol Então eu tava esperando isso Há muito tempo Quando eu acompanhei Na quinta-feira A corrida da Cup Series E eu até fui meio que intruso, né Eu fui no paddock Andei um pouquinho lá Pelos caminhões da corrida E lá E é engraçado, né Não sei se dá pra ver pela TV Mas na cabine de vez Dá pra ver certinho Até tirei uma foto Que no meio do autódromo Que fica os caminhões Das três categorias Então Chega no sábado Fica bem vazio Mas na quinta-feira é lotado Porque as três categorias tem Então deu pra andar lá Foi muito legal E aí na sexta-feira Na Xfinity Series Até Também deu uma de intruso Saí da cabine de imprensa Fui do lado Do 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 lado Do track, né Do lado Do circuito E eu vi os carros Vindo a 200 km por hora Foi uma emoção única Pra mim Assim, vou levar pra sempre Essa temporada da NASCAR Por esse momento Ter acompanhado em loco A corrida de Bristol E outro momento Pra mim Especial no automobilismo Também foi ter visto O Fernando Alonso Campeão em 2005, né Foi quando eu fui Minha primeira corrida De Fórmula 1 Eu ainda Tinha apenas 13 anos de idade Já Acabei Enchendo o saco Do meu pai Eu mudei Pai, eu quero ver a Fórmula 1 Eu quero ver a Fórmula 1 E aí a gente passou na frente De uma agência de turismo E tava tendo uma promoção Aí meu pai Aí eu falei Pai, pô Promoção e tal Fomos E aí No dia da corrida Tava tão frio E teve que chegar tão cedo Meu pai falou Pô, Gustavo E já viu o treino E tal Não quer ir embora mais cedo Eu falei Não Eu vim aqui pra ver a corrida E eu vi o Alonso Campeão em 2005 Então Pra mim A história Desse ano Foi a Dasker E a história Pra mim Da Doppel 2 Da minha vida Foi ter visto o Alonso Campeão em 2005 E também ter visto a Indy Em 2011 Em São Paulo Foi esse momento Pra mim A Indy em 2011 Foi como torcedor Foi na torcida também, né Isso Foi na torcida E foi um pouco triste Porque A corrida Acabou terminando Na segunda-feira E eu não consegui Voltar no autógrafo Na segunda-feira Pra assistir a corrida Infelizmente Mas aí Depois Em 2012 Eu cobri a corrida Pela faculdade Na época Na SPM E foi até Eu vi até celebridades E tal Vi um bichelo Que na época Eu tava correndo E foi muito legal Também naquele momento Então Essas são as minhas histórias Que eu tenho Com o automobilismo Aqui E É engraçado Que o pessoal Nos Estados Unidos Eu amo muito Corrida de carro O meu sogro Ama Assim Corrida de carro Mais Mustang Mais carro Assim Então Aqui tá nos Estados Unidos Um país que ama carro Ama carro E ama corrida A gente vê A movimentação Erick Só uma coisa Você ouviu a marca Do carro Você ouviu o modelo Do carro Ô Rodrigo Vigila o microfone Do carro Estamos a zero dias Sem conseguir Não falar da Ford Nosso recorde É de zero dias Gustavo Deixa eu te perguntar Foi muito complicado Chegar até Bristol Ah Não muito Eu moro A duas horas e meia Como eu te disse A minha namorada Faz faculdade Na cidade vizinha Em Johnson City Então fica meia hora Então A gente acabou passando Até o fim de semana Legal e tal Eu já tinha ido No autódromo de Bristol Sem corrida Várias vezes Porque Como eu vou visitar Minha namorada Vaz na faculdade dela E aí Bristol é uma cidade legal Tem muita coisa legal Porque fica na divisa Entre Tennessee e Virginia Então tem muita coisa legal Lá pra fazer E toda vez que a gente A gente ia visitar O centro de Bristol A gente passava No autódromo E eu sempre dava Minha visitinha E tal Tirava foto Mas Estar lá numa corrida É totalmente diferente É uma emoção única Assim Eu ouvi o som do motor Parece um outro lugar É uma outra atmosfera Assim Que É uma coisa assim Que não tem Uma emoção única E Foi uma coisa Que eu não esperava Porque quando eu pedi A credenciamento Eu achei que não ia dar certo Que não ia ter vaga Que por causa da pandemia Mas quando eu consegui Pela rádio da faculdade Foi um momento histórico E o meu amigo O meu colega Aqui da rádio Ficou até com ciúmes Porque Ele começou a acompanhar A NASCAR Na época da pandemia E aí ele ficou Bem vidrado e tal E aí Eu acabei conseguindo A credenciamento pra mim E aí não consegui pra ele Só que ano que vem Eu prometi pra ele Que ele vai cobrir a NASCAR Ano que vem Eu já cobri o meu Agora Ano que vem Ano que vem a vender Ah um pra cada prova Tá valendo Já um vai pra pista de terra O outro vai pra pista Pra prova normal Prova Não e ele Tava bem animado Pra cobrir a corrida de terra Quando saiu Ele falou Esse credenciamento É meu E ninguém tira Ah tá valendo Com certeza Pô legal que conseguiu Porque Pô é difícil pra caramba A credencial de imprensa Realmente E ainda mais em tempo Em tempo de pandemia Como você falou E é outra coisa O Gustavo Você acompanhar Uma prova Como imprensa E você acompanhar Uma prova Como torcida São dois múltiplos Completamente diferentes Completamente diferentes É bem diferente Eles contando as histórias Então Foi legal também Participar da coletiva De imprensa E é uma coisa Assim que A pandemia Eu não sei como tá no Brasil Mas os Estados Unidos Acho que trouxe um pouco Essa inovação Porque agora A prova da pandemia Forçou os esportes A colocarem de forma Mais virtual As coletivas Isso faz com que Mais mídia Possa participar De entrevistas Por exemplo Agora mesmo Eu tava gravando Podcast com vocês E na coletiva Do jogo de basquete Da última universidade Aqui Então Isso flexibiliza muito E a NASCAR Trouxe isso E eu consegui acompanhar E foi muito legal Ver a mídia do país inteiro Conversando com os pilotos Sim É algo Que beira Que beira O futuro Realmente Aqui tem acontecido Muito jogo de futebol Fica os repórteres Em casa Devidamente credenciados Eles vão entrando aos poucos O Duplar Eric Vondrax Eleire Carlos Martins Você viu que o mosquitinho O mosquitinho Petrolhead Já picou O Gustavo Né Mas também Olha onde Olha onde que o cara mora O cara mora No TNC Que tem só Uma das minhas pistas Favoritas da NASCAR É Bristol É o Eric Que falou Sim Foi o Eric Ô Eric Você tem que vir visitar aqui Também E trazer A patroa gosta de luz de Natal Até gosta Mas ela não gosta muito De sair do Brasil Ainda Mas por isso Fala assim Pra patroa Fala assim Ô patroa Ó A gente vai visitar O meu autódromo favorito Mas tem uma feirinha de Natal Sensacional Melhor do estado Com luz de Natal Eleito o melhor do país E aí você Eric Vai dirigir Na pista Onde o pessoal da NASCAR Corre Imagina a emoção Eric procura Procura Eric A melhor marca de vinho No TNC E aí você consegue Levar a Janaia Pro TNC Primeiro que eu não dirijo Segundo que Assim Vai ficar fácil Pra ela Porque nem Orlando Ela tem ranço Naquele lugar Tretas de muitas tretas Carlos Martins Se não for o Eric Vai você Um dia Vai pro diabo Te carrega Também É amor demais Cara O problema meu É que Dona Silvana Também não é muito A pegada É andar de avião Ela fica meio Ela não é muito Bom Eu nunca andei de avião Eu prefiro Eu prefiro ir de ônibus Do que ir de avião Claro Nossa Claro Se o Rodrigo for andar de avião O avião não sobe Eu ia falar uma coisa Deixa eu ficar quieto Minha mãe tá me chamando Eu vou ali tomar Vou ali tomar Um aperol Do Rodrigo E dois se deglar Em respeito aos nossos ouvintes Eric Von Draxler Não vai ter a resposta Que merece Se for pra ir pro Zé Eu gostaria de Cristo Seria um lugar da hora Pra assistir corrida Outro que eu gostaria Martinsville E Se não fosse esses dois lugares Eu iria pra um terceiro No Texas Mas aí seria por causa da NBA Iria pra San Antonio Ele é torcedor do San Antonio Spurs Gustavo Texas é um apaixonado Por automobilismo É um lugar que também Florida, Texas e Tennessee Pra mim é o três Que tem mais paixão Por automobilismo Não é pra menos Não é pra menos Flórida Flórida tá bem esperado Daytona tá onde A casa da Daytona 500 Pessoal Momentos definidos Gustavo Tomazelli contando Suas Suas Peripécias Idas É Eu ia falar aventuras Mas Não soa tanto Não foi igual o dia Que eu tive que chegar Entre lagos Passando no meio de diadema É Mas Mas eu tive que Correr pra chegar Porque o pessoal Por causa do Protocolo de Covid Eles determinaram Uma hora certa Se eu não chegasse até Acho que era Seis da tarde A corrida era Oito Eu não ia entrar na cabine Não entra na cabine Sim É É É a versão A versão Esportiva Das Do Do Dos portões fechados Do Enem Aqui no Brasil É É Bem assim Agora corre muito Pessoas Chegou o momento Deixa eu até te tirar a trilha Chegou o momento Da gente eleger o melhor E o pior Mas não vai ser da semana não Agora chegou a hora Da gente eleger o melhor E o pior Do ano de 2020 Bicho hein Oi Bicho Vai pensando Porque eu já vou soltar a minha Nota zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Vão pensando Enquanto eu vou falar a minha Tá Vão pensando com calma É um só Que tem que falar É a É Quem foi a maior decepção Dentro do Esporte ao Motor Em 2020 Vocês podem falar Qualquer Minha mãe Não Minha mãe não corre É A minha nota Vai ser A Honda Na MotoGP Porque enquanto o Mark Marques Tava ganhando tudo Enquanto ele tava lindo Maravilhoso Ganhando título Corridas e fama A Honda investiu Em fazer uma moto Só Pra atender Ao Mark Marques Abrindo mão De todos Os seus outros pilotos Na Categoria Só que Uma hora Dá problema né E esse problema Foi traduzido Num tombaço Que o Mark Marques Levou em Jerezla Fronteira Onde ele Machucou o ombro Só que aí A Honda Pressou a volta E a lesão Piorou Ele não machucou Não Ele tem fratura mesmo Peraí O senhor é apressado Assim com a Bebedora de vinho Ah Desculpa Peraí Aí Foi descoberto Que não foi uma lesão Aí foi o que o Eric Falou Era uma fratura Mesmo Ele tinha que fazer A cirurgia Aí Foi detectado Que o problema Não era só no ombro Era principalmente No braço Ele tinha quebrado O braço Aí Vocês estão vendo Né Foi descoberto Que tanto o empresário Quanto a equipe Quanto todo mundo Ficou apressando a volta A história do Foi abrir a janela E se machucou Era balela Era conversa Pra boi dormir Resultado Mark Marques Pode Ter que se aposentar Da MotoGP Por causa desse tombo E a Honda Passou 2020 Inteiro Sem Uma vitória Coisa que não Acontecia Há Muito tempo Na categoria O futuro da Honda Pra 2021 Já é nebuloso Porque Sabe Deus Se Mark Marques Vai voltar E continua Tentando se recuperar E a Honda Tá mais Perdida Do que surdo Em bingo Então minha nota Zero do ano Vai pra Honda Na MotoGP Gustavo Quer começar? Gustavo Acho que o Gustavo Caiu Não faz mal Daqui a pouco Ele volta Parabéns Ah, daqui a pouco Ele volta Não, ele já explicou Queridos ouvintes Tem uma coisa No celular Chamada bateria Que de vez em quando Acaba É... Depende Se for do iPhone De vez em sempre É, de vez em sempre A do Asus Também consome bastante Sua vez, Eric Nota zero do ano De 2020 Ai, ai, ai Então Foi no Segundo Terceiro bloco Que teve a retrospectiva De monopostos Dos monopostos? É Foi na primeira Primeiro bloco, né? Sim Primeiro bloco Você mencionou A equipe Lá do Tio Enzo E você viu Minha reação, né? Sim Vi a reação Você quer falar agora Mais sério Um pouquinho, então? Vocês viram Minha reação, né? Mas vamos lá Falar sério Nem é falar sério É o É porque assim É o que me resta Na falsificação É rir Sabe por quê? Pera só É Assim Salvo muito engano Salvo muito engano É Foi a pior Foi a pior Temporada Da 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 Ferrari Olha que eu vou Desenterrar isso Mas 2020 Foi a pior temporada Da Ferrari Desde sei lá quando Eu tô verificando aqui Em desempenho 92 Em desempenho Eu diria 92 92? Não, em desempenho Em desempenho Ó, vamos lá É porque também Eu ia falar em pontuação A pontuação não dá pra falar muita coisa Porque a pontuação muda Mas vamos lá É A Ferrari terminou em sexto Nesse ano A Ferrari conseguiu A proeza de ficar Os construtores Atrás Mercedes Ok Esperar a DC Red Bull Ok Né Red Bull tá sempre disputando McLaren Ascensão Tá Já não deveria Ok Mas vamos lá Racing Point Renault Sim A Ficou Atrás Dessas A Ferrari Não E detalhe A Ferrari Ficou 50 pontos Atrás da Renault A referência Na frente Alfa Tauri Alfa Tauri Alfa Romeo Haas Que são Quer dizer Olha que visível Detalhe O melhor montão Que a Ferrari Ficou em sexto Né Mas vamos lá Quer dizer O carro é uma bosta Montou uma bosta E Tipo Sexto lugar Nos construtores A última vez que a Ferrari Ficou em sexto No lugar Nos construtores É Olha Sexto Eu não digo Mas é a pior temporada Desde 1980 Quando a Ferrari Ficou em décimo Nos construtores Sim Com aquele carro Horrível Né Detalhe Em décimo A Ferrari Foi a penúltima equipe Das que pontuaram Naquele ano Em 1980 Só ficou atrás Da Alfa Rodrigo A frente da Alfa Diga Gustavo Rapidinho Só fechar minha participação Já agradecendo aí O espaço aqui e tal Que a bateria está despencando Então rapidinho Nota zero Para o Kyle Larson Com um comentário infeliz Racista que ele fez Lógico Depois Reapendeu Trouxe de volta Para a Nasca E Para mim O destaque do ano Bubble Wallace Representando A comunidade afro-americana Aqui nos Estados Unidos Uma competição Que aí Que sensacional Isso Então Esse meu destaque Valeu Rodrigo Valeu Eric Valeu Carlos Aplauso para você Gustavo Tomazelli 2021 A gente vai combinar De você participar de novo E desejar boas festas Para você E sucesso sempre Gustavo Você é parceirão Valeu Rodrigo Abraço Então eu tinha que soltar Os aplausos Já que não dá Para trocar a trilha Queridos ouvintes Acontece Mas vamos lá Mas vamos lá A Ferrari que fez A pior temporada A pior temporada Desde 1980 Salvo muito engano Salvo muito engano Houve Houve Acho que Uma oportunidade Que a Ferrari Ficou em Em sexto lugar Em 1962 Né Mas se a gente For comparar É Se a gente for comparar Foi um show De horrores A Ferrari Esse ano Performances Pífias Dos dois pilotos É isso que eu ia falar O problema Não foi só O sexto lugar Né Que foram As performances Pífias A Os disse-me-disse Dos pilotos E os trabalhos De pitstop Vergonhosos Não Não Você tem uma ideia Você tem uma ideia E outra O Vettel O Vettel É E outra O Vettel Correndo Tudo bem Que isso também Pode ser culpado Com o Vettel Já entrando Um ano demitido Ele ser demitido Antes da temporada Começar Ele tacou Ele tacou O Danas Saca Sim Tacou o Danas Agora Ficou assim Gente Ficou ridículo Ficou ridículo É Uma equipe Como a Ferrari Não podia se permitir É É Dar o vexame Que deu esse ano Né É Lógico Que eu Como ferrarista Tive que dar Esquietada Na Ferrari É zero Lógico Zero pro ano E claro E claro Ainda bem Que vão rodar Com aquele animal Do Matisse De novo E vão ver Se ano que vem As coisas melhoram Um pouquinho Veremos Carlos Martins Rápido Sucinto Objetivo Valtteri Bottas Eu sabia Que você ia falar esse Não sei porque O Eric falou da Ferrari O Carlos vai falar do Bottas Não podia ser por outro Eu ia falar do Quartararo Mas cara Valtteri Bottas Foi lastimado Cara O Quartararo Foi Conseguiu Mas a duríssima Pena Ele tomou pau De todo mundo Que sentou No carro No carro Vizinho Seja o Luizinho Que foi uma surra Homérica Assim como George Russell Que foi uma surra Pior ainda E ele tomou Uma surra Do Verstappen É que o Verstappen Teve vários Momentos JR Batendo Rodando Porque em desempenho Dentro da pista O Verstappen deu fome Não terminaria Exatamente É que o Verstappen Abandonou um monte De corrida Aquele Muitos por culpa dele Outros por azar Foi um vexame Realmente E na boa Se o Hamilton Não renovar o contrato Eu não vejo o Walter Se o Hamilton Renovar o contrato 2022 Não vejo o Walter Ele na categoria Eu já não vejo Ele na categoria Mesmo se o Hamilton Não renovar Tá complicada a situação Pro Bottas Vamos pro 10 Vamos pro 10 então Pessoal Bora 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 O penúltima Antepenúltima trilha Do nosso programa Em 2020 Vamos lá Nota 10 Agora eu vou começar Com você Eric Vamos lá Vamos que vamos 10 do ano 10 do ano Caraca Eu vou tentar fugir um pouco do óbvio Porque todo mundo Porque normalmente todo mundo vai falar do Hamilton por razões óbvias Mas como eu falei eu vou fugir do óbvio Meu 10 do ano Eu diria que vai pra Suzuki É Suzuki Até um pequeno parênteses Zero do ano também Ninguém me ensinou o Fábio Cartarado Parabéns pra vocês O cara tava com o campeonato ganho E perdeu porque foi imbecil Foi azarado só Pelo menos ele teve performance Coisa que o Bottas não teve É verdade Mas vamos lá O que acontece A Suzuki Vinha Começou relativamente recente Ok Parte disso tem a ver com o acidente do Marques Que só expôs A fraqueza da Honda E correr Sem o Marques Como você mencionou no zero Mas tipo A Suzuki Ela soube aproveitar a ausência do Marques na Honda E mostrou Que finalmente Chegou Chegou pra se destacar Nessa volta A categoria Que foi dos mil E me esqueci agora E acontece A Suzuki Juntamente com o Juan Mir Sacramentaram um ano Que Cara Era improvável Era improvável Que a Suzuki Você Dê algum destaque Ninguém imaginava Todo mundo imaginava Que com a ausência do Marques Ficaria entre Yamaha e Ducati Exatamente Ninguém imaginava Que a Suzuki Principalmente Né Quer dizer O lance A teoria era Marques Campeão Disparado Ducati Amarra pra ver Quem ia ser Campeão Do resto E a Suzuki Não tô fora Só que aí A Suzuki Foi E surpreendeu Sabe E com o Mir Que é mais recente Na categoria Exatamente Não foi com o Alex Rins Não É o Rins É o Rins É o Rins Não foi com o Alex Rins Que já tem uma bagagem Na moto Na moto GP Não É moleque ainda Sim Eu achei sensacional Eu achei sensacional Eu achei esplêndido Eu achei merecidíssimo Suzuki Cara Assim Melhor Acho que foi tipo É É aquela parada Campeão Ele sempre fala Campeão Tem um pouco de estrela E a estrela Da 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 Suzuki Se mostrou Como eu li Eric E acho que você vai concordar Um pouco com isso Eu li esses dias Não lembro quem que falou A sorte É quando A competência Encontra oportunidade Foi o caso da Suzuki Sim Então Exatamente Méritos totais Para A competência Estava ali o tempo todo Exatamente O tempo todo A oportunidade Era o que? Foi ele Arregaçando no chão E ele se arregaçou Carlos Opa Vamos lá Vamos lá 10 para Hélio Castro Neves Hum Boa Depois de muito tempo Uma esplêndida Pelo pessoal da Fox Sports Ele vai correr Eu tinha separado Fórmula Renault Aí a Fórmula Inter Não emplacou mais nada A Fórmula 3 Brasil Foi um vexame Enfim E a gente sempre Teve um turismo forte Estocar É O brasileiro de marcas Aí depois vieram as copas Copa Mitsubishi Tem a Copa Porsche agora Tem a Copa Mercedes Challenge Copa HB20 agora E lá fora E lá fora não emplacava Pilotos fazendo sucesso No turismo A gente teve o Max Wilson correndo No supercás australiano Augusto Farfus Brilhando no DTM Brilhando Foi bem E no WTCC Mas ninguém aparecia Esses três estão mostrando Que tem vida Que dá pra você apostar Tirando o Bruno Senna Bruno Senna Que é piloto oficial McLaren E vai competindo Um monte de coisa também Mas esses três Que principalmente Decidiram em 2020 Partir Pra carreira internacional Principalmente O Felipe Fraga Foi de vez Mostra que é Um belíssimo caminho Pro Brasil No futuro Os três tiveram Um grandíssimo desempenho Fizeram surgir nomes Também Como por exemplo O Rodrigo Batista Lá fora a gente Já tem o O Pipo Derani Fazendo um belíssimo trabalho Também André Negrão Muito bem Mas eu destaquei Esses três Porque eles saíram Do comodismo Aqui dentro Pra poder Brilhar lá fora Então isso é Esplêndido Eu acho isso Esplêndido E que seja Uma porta aberta De vez Pros pilotos jovens Aqui do Brasil Brilharem lá fora Fora dos monopostos Turismo Turismo Tem um monte De categoria Esperando Um BR Pra fazer Sucesso Vambora né Povo Chega Chega Mas não vai ser Com essa música não Produção Troca a música Coloca essa aqui Sim queridos ouvintes Último programa de 2020 Estamos encerrando a nossa temporada 2020 Uma temporada Claudicante Uma temporada Que infelizmente Pra muitos Não chegou ao fim Por causa da Covid-19 Então se você chegou Até aqui Agradeça Agradeça É O essencial Nada de ficar Resmungando Nada de ficar Se cobrando Apenas agradeça Por Não ter sido Uma das vítimas Por Pra você que teve E se curou Agradeça mais ainda E Dentro do Esporte ao Motor Vamos esperar que 2001 Continue Com suas surpresas Com suas imprevisibilidades E com seu destaque Eric Von Draxler Um grande abraço Pra você Boas festas Desde já Pra você E até o ano que vem Pois é Pois é Chegamos Chegamos No final deste ano Nós conseguimos chegar É O problema É que E a gente Tá vendo que Que são Eu não queria ter que falar isso Mas são Nesse momento 187.322 Pessoas Que 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 não vão ver Papai Noel E não vão ver Árvores de Natal Né Mas Vão Mas não nesse plano Né Vão Né Vocês entenderam Eu também É Mas Continua Eric Mas assim É Eu vi um Eu vi um negócio Que o pessoal Falando Não Se alguém chegar e falar Que 2020 Foi o ano de aprendizado Eu vou bloquear O pior é que foi 2020 Foi mesmo Querendo vocês Ou não Foi um ano de aprendizado Porque nós aprendemos Muita coisa Infelizmente Muita coisa ruim Nós aprendemos O quanto que o ser humano Pode 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 se rebaixar Por causa de É Não De Política Por causa de Ideias Por causa de É Preconceitos Imbecis Que a gente Carrega Até os dias De hoje Mas Mas assim É o que eu falo Quem era Quem Quem tinha Quem tinha A tendência Para ser Para ser Para ser Né Para ser FDP Filho da praia Vamos dizer assim Quem tinha A tendência Para ser Filho da praia Despertou esse ano Quem tinha A tendência Para ser uma boa pessoa Despertou esse ano Também Essa pandemia Serviu para a gente Separar bem O tal Dessa coisa Do joio do trigo E esperamos Que no próximo ano De 2021 A gente Além da vacina A gente tenha Coisas Boas Porque E eu Que achava Que no final Do ano passado Que Nossa Que ano bosta Porque a gente Não sabia O que esperava Desse ano Mas enfim Até ano que vem Gente Já falei demais E para mim já deu Bora Você também Carlos Um grande abraço Para você Boas festas E até 2021 Abraço Rodrigo Abraço Eric Bom 2021 A vocês dois Bom 2021 A todos Que nos ouvem Como eu sempre falo Um muito obrigado E amiguinhos Se possível Continue Em casa Ai Mas é Natal Ano novo Amiguinhos Por uma visita Basta Pode ser Que você seja Infectado E pode ser Que 2021 Termine mais cedo Do que imagina Amiguinhos Se possível Fique em casa Para Para Se cuida Você se cuidando Você cuida de mim Você cuida Das pessoas A volta E é isso Até ano que vem Forte abraço É isso aí Queridos ouvintes Mais uma vez Muito obrigado Obrigado pela Companhia Nesse ano de 2020 Obrigado pelas mensagens Pelo apoio Pelo carinho Ao nosso programa Feliz Natal Para todo mundo Feliz ano novo Dia 1º de fevereiro Se tudo der certo O Bandeirada Está de volta Para a sua temporada 2021 Já começando Com as 24 horas De Daytona E tudo mais Que tiver no mês de janeiro A gente resume tudo Nos primeiros programas De fevereiro Como sempre foi Nesses 8 anos De programa Grande abraço A todos E até 2021 Pessoal Tchau Bandeirada Bandeirada